Música Eu vou te dar Blast of Summer, olha o seu dano, olha o seu dano, olha o seu dano, dois, três e... Olha o seu dano! Olha o seu dano como é que tá agora. Não tá? Huge! Olha o dano, olha o dano, olha o dano. Eu já falei que odeio curar a DK, né? Acho que eu já disse em algum momento isso na minha vida. Tô sem lendário, ó. Bem-vindo ao meu mundo. Não que Nessia esteja sem lendário, mas... Ó, redução de cooldown. Vai, 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 vai! Amo eu bem? Solid Cran... Ai, ai, ai! Com o top de base eu vou deixar aqui a Sandy bate menos que o tanque me desanima. É, o Outlaw ele é o melhorzinho agora. Ele e o Sub, é que o Sub ele tem Burst muito bacana. O Burst de... O Burst dele é Piss, é bala demais. É que esse chope. Ocorro vai. O que é isso? Nossa, eu tenho que dar aqui o negócio do healing pra você, né? Aumenta o healing do DK, pode crer, esse Blast é mó bom pra DK. Pode crer, meu. Olha lá, olha lá, olha o seu healing. Uau! Uau! Tipo, eu tô zoando, mas é verdade, cara. Uau! Uau, tá vendo? Tipo, é zoeira, mas não é zoeira, sim. É zoeira, mas não é 100% zoeira. Tipo, é zoeira, sim. Zoeira, mas não é zoeira, zoeira, zoeira. Não entendi por que pegaram esse cara do lado. Ricardo tá sem cuidar. E a gente vai se foder. Ricardo tá sem cuidar. Ricardo tá sem cuidar. Ricardo tá sem cuidar. A gente vai se foder. Eu não acho que a gente morre. Eu não acho que a gente morre. Tô chegando. Agora foi, agora foi, agora foi. Foi, 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 foi. Se eu soubesse, eu gostaria de aguardar da asa. Stel, clica no botão direito no robô, nesse robô aqui. Vê se acontece alguma coisa. Se não, invoca a sua coruja e clica. Não, então invoca a sua coruja e clica aqui. Acho que o Warlock tá fazendo. Ah, fala com a coruja da Repair. Ah, então. O Stel acabou de ganhar o Vile dele. Ele não tinha o Vile dele. Puta, Stel, hein. Tó. Te dei. Damage, hein. Não vai reclamar que agora não deve dar dano. Tá. Aqui, Stel, você não pode... Esses bichinhos não podem chegar no alvo que ele tá mirando. Não toma dano desses bichos, Stel, senão ele vai explodir. O que tá em você, você não pode tomar. Basicamente isso. Vai um em cada DPS. Acho que pode virar em healer também. É. Vai basicamente um em cada... Um em várias pessoas e aí você não pode tomar. Os outros você pode bater normal. Mas o que tá em você, você não... Só não deixa o que tá em você chegar. Basicamente isso. E o que você tá mirando em mim? Não peguei. Ah, é. Pode vir no healer. Oh, redução de cooldown. Tó. Não é que é bacana esses double beacon aqui? Por quê? Serião, agora é sério. Por que que tá vindo tudo em mim? Quem? Ele tá confuso aí, né? No cenário do Core, posso urge a assassination dos bosses e ficar... Você já jantou o que hoje? Gracitos, Portuga, no... E aí, como é que você está, querido? Mano, é sério que... Calma, Bruno. Eu vi que você escreveu uma coisa. Deixa eu só... Espera aí, Bruninho. Esse negócio é sério, sabe? Wow. Observando as vezes em Mítica Magic, o que você tá fazendo? Tem alguma classe de DPS que tá se descartando? Chama Mage Fire. Ok? Mage, de Mago. Fire, de Fuego. Ele, Fuego! Fuego! É legal todo mundo tomar desistir, né? Depois de tomar em mim também, as coisas. A Lune desapareceu. Eu saí pra comer? Acho que não. Não sei. Eu chamei ela. Esse Mítica Magic ferrou um pouco os Mili's, né? É, que foram os que tomaram limite de algo. Porque a maioria dos Ranges não tem limite de nada. Não, 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 não. Parei, parei. Ok. O senhor morreu ali. Seria Monkiseira. Você vai jogar de Monk? Não! Cara, Monk é super legal. Monk tá super legal aqui. É uma classe legal, independente do que aconteça. O Monk... E ele tem... Tem alguns Covenants que eu não sou muito fã dele. O jeito que eles funcionam, sabe? Mas, tipo... É coisa minúscula. Parece tanta diferença. Meu Deus do céu. Oh, esse Holy Light lento, mesmo com Infusion of Light, é um saco, hein? Não é? O que é um negócio escuro? Eu devia ter soltado o cooldown nele. Ah, não. Mas era... Toma uma marretada na cara aí, vai. Droga. Aí eu ia perguntar. Falei, não tem um cara de 20 em 20%? Ah, é você mesmo. Ah, é isso mesmo. Pô, achei que ia botar em mim. Para de se mexer. Só para de se mexer quando tá com isso aí, tá bom. Respeitosamente. Posso... Eu vou dar Blast of Summer em outra pessoa. Eu vou dar o Summer no Rogue. Tua Rogue. Regaça, Rogue! Vai! Nossa, o cara tomou tudo, velho. Desculpa por respirar. Os caras estão nas drogas? Ele está nas drogas, pô. Droguinha, droguinha. Eu consegui despelar. Calma, calma. Despela. Você também despela, hein? Esse negócio significa que ele fique muito sem despelar com alguma coisa. Ai, quase que eu dei a bagulha. Eu tenho combate com quem, cara? Eu tenho combate com alguma coisa. Com o que? Eu não sei. Qual e choque, protege o trágico do Tashiko. Quanto que deu? Choque bem. Ah, me lembra de ver no final do ADG quanto que... Então, ó. Redução de cooldown. Vai, você tá com redução de cooldown, hein? É agora. É agora. É agora. Bugou, 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 bugou. Aqui, ó. Ó o que bugou aqui, ó. Brotou bicho do nada. Tipo, em cima de mim, né? Por que, né? Falta uma semana. É nóis. Pronto pra sair. O jogo tá pronto pra sair. Pronto pra sair. Ó. Ó, ó. Ó o Blasting agora. Cara, de healer, esse Blasting é muito bom, cara. É muito nice. Ainda se aumenta o heal que o DK dá com o próximo que eu vou soltar em você. Porque eu sou bis. Gostei disso aqui. Vamos dar stun nesse cara aqui pra ficar tranquilo. Isso. Aí solta mais um aqui. Tocou mais um. Cabeça. Cabeça. É agora, hein? Todo mundo fica parado quando receber o bagulho. Boa time, bobo boa time. Boa time, bobo boa time. Nossa, obrigado. Eu tava no meio do cast nosso. Você é um amorzinho de pessoa. Então toma um Light of Dawn aí pra você ficar tranquilo. Tem bastante gente que não respondeu a classe ainda. Eu acho que as pessoas estão esperando ver alguma coisa. Mas... Nossa, beleza. Fiz caca. Não fiz caca. Consertei a caca. Uau. 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 Ah, não. Uh. Mano. Essa foi boa. Palmas pra mim. Boa time. Gostei de você, Paladino. Ó. Gostei, viu? Você mandou. E olha que eu nem tô com o contra de o do Holy Light. Agora tá no inverno. A gente... Ei! Ah, eu ia falar pra despelar o cara, mas não tem do doida. Ah, tem Rogue, tem Rogue, tem Rogue. Rogue, Rogue. Clica o botão que despela. Clica o botão que despelar o cara. Matosai, 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 matosai. Matosai, matosai, matosai. Sacrifice come to victory. Go. E, 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 e. Mentira. Ah, eu miro do lado que tá o healer. Ah, olha pra mim. Ah, olha pra mim. Eu sou um dragãozinho. É, isso aí é um dragão? Não é um dragão isso. É tipo um dragão. Boa, Stel. Morreu, morreu, me deu asa. Meu, meu, me deu, me deu asa. Boa, gostei, gostei. Quando eu precisava de asa, isso é bom. Você morreu no momento certo. Boa, eu, mano. Essa, esse, esse, esse negócio de morrer da asa em pug vai ser bis demais, cara. Não tem que vai morrendo, você vai dando asa. Para de mirar em mim, ô, Kenga. Ah! Boa, Timmy, boa, boa, Timmy. Boa, Timmy, boa, boa, Timmy. Sai, meu, anjo. Sai, sai, sai. Gente, só lhe depende do Hulk, meu. Ele não sabe quem é Pericles? Eu não sei quem é esse cara. Eu descobri hoje, pelo que você falou, que ele foi de uma banda chamada Exalta Samba. Eu acho que eu sei que banda é essa. Mas eu já ouvi esse nome. Mas eu não conheço música dessa banda. Uou, 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 uou. Isso aqui. Tó, ó. Tó de pé esse aí pra você. Inti... Oh, inti... Aquele nível. Ah, não, 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 não. Alguém interrompe o... Lelelelelelelelelelele... Aêêêêê. Obrigado, time. Alguém interrompe? Aê, time. Time, time. Não, espera. Eu já te curo. Só um minuto. Aí, porra. Tô, cooldown pra você. Redução de cooldown pra você. Aí você vai morrer. Não. Calma. Calma. Eu tô vendo você, Wala. Calma. Calma. É só não tomar mais nada, Wala. Calma, calma. Não. Aí ele fica... Calma. Tudo sob controle. Calma. 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 Tá, eu não posso... Ah, não. Aí você tá me tirando. Cristo Senhor. Calma. Queria muito entrar no Antimax Zona, mas peraí. Não vai dar no momento. Nossa tendência não tá tentando fazer o melhor... Pra resolver o seu problema. Calma. Ok. Boa, time. Tá, agora a gente vai tá em Ad. Agora eu tô esse... A benção do coiso. Boa. Eu vou guardar o... Ai, ai. Vou guardar a bosta, meu irmão. Eu vou guardar o... Ah, peguei. Toma um consecration pra vocês ficarem tranquilos aí, ó. Eu fui da consecration. E aí eu me arrependi assim, ó. Eu me arrependi, tio, super rápido. Porque eu tomei isso aí. Calma. Eu vou dar isso aqui pra você segurar mais. Ah, não, 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 não. Me dá pra... Que? Ah, nossa senhora. Eu diria pra você dar... Eu diria pra você dar release, assim. Que é aqui embaixo. Com todo respeito, você sabe? Ai, deu asa, deu asa, deu asa. Boa. Chegou tomando stun, hein? Hein, felicidade. O nego nem chegou e já tomou stun. Boa, abelhinha. Boa. Opa, alguém morreu. Basicamente, essa aura de retribuição chama track de morte. Alguém morreu, pá. Alguém morreu, pá. Alguém morreu, pá. É tipo um track. É como se fosse uma wiki auras, mas de morte, de aviado. Tipo, é isso. Será que não tem como caetar esse bicho, porque ele é muito rápido. O gordinho? No WoW, o WoW é um dos únicos jogos que tem A de gordo que é rápido, né? Normalmente, em jogos, o bicho gordo é lento. No WoW tem vários bichos gordinhos que é tudo rápido. Isso é um erro. Cadê o pessoal do RP? Cadê? Se bem que tem gordo rápido, né? Nossa, o WoW tomou uma na cara. Decision por elas é gordo e lento. Ah, mas roleplay significa o pessoal, né? Uma coisa, tipo, né? Da história. Mas é, galera, eu já play. Olha lá. Cara, eu sei um ótimo... Mano, eu devia fazer cosplay de... Ah, não, Estel. Aí vocês estão me tirando. Eu devia fazer cosplay de zumbi. Imagina? Blé! Blé! Eu queria fazer cosplay de zumbi. Nossa, ia ser demais, cara. Mas assim, só por barulho. Só por áudio. Numa rádio. Eu devia ter uma rádio de zumbi. Nossa, ia ser demais, cara. Rádio zumbi. Fazendo barulho de zumbi 24 horas por dia. Será que alguém ia ouvir minha rádio? Tipo, o dia inteiro de... Blé! 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 Mas barulhos diferenciados, sabe? Tipo, blé! Blé, blé! Ou músicas em modo zumbi. Cala a boca. Ia ser... Nossa, ia fazer muitos rádios. Não roubem minha ideia, por favor. Eu vou fazer essa rádio, mas depois. Ai, ai! Tó. Warlock, é você. Te dei o Summer. Vai, agora. Tô ligado que você não dá muito dano, mas eu confio que o dano que você vai dar vai fazer diferença. Ó lá. Ó o Warlock enregaçando. Boa. Ó, uma Left Corrupture só no peido. Pei, pei, pei. Por que o Cell tá recebendo peido? Boa, Ricardo. Boa. Tá, esse boss, quando ele soltar, ele vai mirar uma corrente de uma pessoa, certo? A pessoa que receber essa coisa tem que colocar a seta pro carinha ali em cima. Tá vendo aquele cara lá em cima? Então, Stel, você já fica daquele lado ali. Claro que você é melee, você já tá vendo aquele lado ali, né? Ah lá, tá vendo? Eu acho que ele tá aqui, se não me engano. Isso. Aí, supostamente, vai pegar. Isso. Aí, agora bate no boss. Agora bate no boss que caiu. E é isso. A gente tem a mecânica da batalha aí. Tó, Abelinha. Mais cooldown pra você. Redução de cooldown, hein? Redução de cooldown. Seus cooldowns tão voltando. Cara, ele vai soltar esse aqui em mim. Volta meus cooldowns. Opa. Bem, importante que todo mundo entendeu. O Warlock deve ter entendido. O outro entendeu. Ó, DJ, gente. Ele já tá morto, já. Na minha tela ele tá morto. Eu tô exatamente o que ele tá aqui, ó. Isso. Agora sai. Quando der... Sai, 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 sai. Isso, Stel. Porra, mano. Ah, o Stel é tipo... Ei, Rogue. Ei, Rogue. Ei, Rogue. Eu acho que foi... Foi agro. Mata só o doutor. É igual o Frankenstein. É só o doutor agora. Não deu, né? É. Teria que ser instantâneo. Ah, o jogo ajudou. Porque eu errei ali, eu acho. O jogo deu um gapzinho ali, viu? Porque eu não... Nossa, meu Deus. Ó, esses... Esses... Esses bagulho... Eles ajudam mesmo esse Blasting, cara. Não tô nem zoando. Tá, Stel. É o seguinte agora. É, o Hitbox... Eu me lembro de reportar. Eu não sei se é o que eles querem, né? Tá, Stel. Basicamente, você tem que desviar de todas as áreas aqui. Só que se você for... Se você não. Quando você for levado lá pra baixo... Desvia de tudo e mata o cara no final. No final, vai ter um carinha. Você tem que matar ele, interromper. E aí vai aparecer um anjo pra você subir. Basicamente isso. E agora sim, desviando. Boa, time. Aí agora, ó. Vamos ver. Foi o Rogue, foi o Rogue, foi o Rogue. Agora o Rogue tá lá embaixo, tá vendo? O cara não desviou. E ele me deu a asa. Bis. Engraçado que hoje em dia o Paladino meio que gosta da morte do amiguinho, né? Estel, é você agora, hein? Vai. É agora. É a hora da show. Isso, cara. Toma mesmo, sim. Vai, eu confio em você, hein? Vai. Só desviar. Chegando no final, não esquece de interromper. Cara, o Freedom já tira isso, mano. Tô, Rogue. Rogue. Não deu nem tempo. Vai, caçou? Meu garoto. Sai, Warlock. Sai, Warlock. Boa, time. Ah, o meu time é bom demais, cara. Vou tomar o primeiro, não. O Warlock tá vindo pra cá. Eu vou dar a volta pra cá. Ah, Abelinha. Eu vi isso aí. De você eu não esperava isso. De todo mundo? Qual que é? De você? Eu gostei demais dessa build. Bem mais que a outra. Essa dá pra pelo menos se divertir um pouquinho. Eu vou soltar em mim isso aqui pra voltar os meus cooldowns mais rápidos. Sai. Vou ficar parado com isso aqui. Pra não usar muito espaço à sala. E... Estel deu show. Primeira vez dele. E aí... 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 E aí...